Olá! Muito bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus Conceição, e você está no seu canal diário de notícias sociais, uma excelente segunda-feira, mais uma semana começando, que todos vocês, que todas vocês tenham uma semana abençoada, uma semana extraordinária, repleta de muita paz, muita luz e muita esperança também, nessa manhã, eu vim trazer três notícias importantes para você aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Antes de irmos para as informações, eu conto muito, mas muito com a sua ajuda, para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. E sem mais enrolação, bora lá para as informações, primeira notícia na tela aí para vocês. Olha só, gente, que notícia importante. No mundo em que estamos vivendo, muitas pessoas estão passando, infelizmente, por essa doença, chamada depressão. E olha só, depressão pode dar direito à aposentadoria por invalidez. Veja como. Advogado especialista em direito previdenciário explica que a doença em si não garante o direito à aposentadoria, mas sim a comprovação de que ela torna o funcionário incapaz para o trabalho. É importante que vocês entendam isso. Quando nós falamos de benefício por incapacidade, não é apenas, então, somente a doença que dá direito. O que tem que ser comprovado é a incapacidade. A incapacidade deve ser comprovada, e não apenas a doença. Tem pessoas que são doentes, mas que não são incapazes para o trabalho, ok? O trabalhador que ficar totalmente incapaz de exercer sua atividade profissional devido à depressão ou transtornos psicológicos pode ter direito à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Segundo o advogado João Badari, especialista em direito previdenciário e sócio de escritório AIT, Badari e Luquim, a doença em si não garante o direito à aposentadoria, mas sim a comprovação de que ela torna o empregado incapaz para o trabalho. Esse é o benefício previdenciário concedido ao segurado que, em razão de depressão ou de sua doença psicológica, se torne incapaz de exercer atividades laborativas de forma total e permanente. Importante aletar que deve-se demonstrar para o perito o motivo que a doença atrapalha seu trabalho e até mesmo o fato de estar trabalhando agrava sua doença, esclareceu João Badari. A advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e BDP, fez coro dizendo que a aposentadoria por invalidez requer incapacidade para todas as atividades que o segurado desempenha. Então, se ele tiver uma depressão que não tenha mais condições de exercer a sua atividade, qualquer que seja, ele pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. A advogada reforçou que o benefício vai depender da perícia médica. Dificilmente o segurado consegue aposentar por invalidez num primeiro momento, ou assim, logo de primeiro. O INSS primeiro vai fazer uma avaliação policial, o segurado vai ficar afastado em auxílio temporário, que antigamente era chamado de auxílio doença, e depois vai passar por uma junta médica. Segundo ela, o INSS analisará o grau e as consequências da depressão ou do transtorno psicológico. Mas a advogada avaliou que é muito difícil um beneficiário com depressão se aposentar por invalidez. São casos bem extremos em que realmente há uma depressão profunda, que a pessoa não consegue sair daquela condição e acaba, depois de algum tempo, aposentando por invalidez permanentemente. Para tentar acesso ao recurso, o trabalhador pode pedir o agendamento de uma perícia médica para benefício por incapacidade, conforme informou o advogado. O serviço pode ser marcado pelo site ou aplicativo do INSS, ou pelo 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aí depois o interessado deverá comparecer a uma agência do INSS no dia e no horário agendado. A perícia vai avaliar que tipo de incapacidade o segurado tem, se é uma incapacidade temporária ou se é uma incapacidade definitiva, permanente. No entanto, a presidente do IBDP acredita ser quase impossível o segurado obter, no primeiro requerimento, a aposentadoria por invalidez. Ele primeiro vai ficar afastado em auxílio-doença, para depois, a invalidez finalizou a advogada. Então, gente, o que você tem que avaliar? Qual é o tipo de incapacidade? Se é uma incapacidade temporária, se é uma incapacidade permanente, enfim. Dificilmente você realmente conseguirá uma aposentadoria por invalidez logo de primeira. Ou até mesmo se aposentar na modalidade incapacidade permanente com depressão. Mas você pode ter direito a um auxílio-doença, a um afastamento do seu trabalho. Então você pode procurar o INSS e realizar uma perícia. Depressão é sim uma doença e pode gerar incapacidade para o trabalho, beleza? Segunda matéria aí na tela para vocês, vamos para a segunda notícia do dia. Você que está gostando, deixa o like aí para fortalecer, tá bom? O que é muito importante para a manutenção do nosso canal e também para o fortalecimento do nosso trabalho. Como vocês sabem, a prova de vida está suspensa até dezembro de 2021. E com isso, novas regras da prova de vida passam a valer a partir de janeiro de 2022. Olha só. O novo calendário da prova de vida do INSS deve ter início a partir de janeiro de 2022. A obrigatoriedade da prova segue suspensa até dezembro de 2021. Entretanto, com o fim da suspensão, os beneficiários devem seguir o novo funcionamento. O INSS determina que a partir do próximo ano, a prova de vida deve ser realizada no mês de nascimento do segurado. Mudou isso, tá? Não é mais de acordo com o último vencimento. Mas sim, de acordo com o mês de nascimento. A prova de vida é um procedimento de comprovação de que os segurados já estão vivos para evitar fraudes, sendo obrigatório para aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, cartão magnético ou poupança. E aí vocês sabem que a prova de vida está suspensa desde março do ano passado e foi prorrogada até então. E está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2021. Voltando apenas a partir de 2022. Quem não realizou a prova de vida desde novembro de 2020, deverá aprovar até janeiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Então, se você ainda não fez a prova de vida, você já pode providenciar a prova de vida para não ter surpresas. Agora, a partir de 2022, passa a acontecer a prova de vida através do mês de nascimento, do mês de aniversário do segurado. Aí aquele que perder o prazo deve ter o benefício suspenso. A portaria determina que as instituições financeiras têm como obrigação auxiliar o segurado com idade igual ou superior a 80 anos e com dificuldade de locomoção para que se evite seu deslocamento até uma agência bancária. O bloqueio deve seguir até que o beneficiário realize a prova de vida. O benefício é suspenso após o segundo bloqueio e só deve ser cessado após seis meses da suspensão. Como realizar a prova de vida? Já trouxe várias vezes para vocês aqui. Você pode fazer através das agências bancárias, você pode fazer através da prova de vida online, você pode também fazer a prova de vida em domicílio, se você for idoso em cima de 80 anos ou tiver dificuldade de locomoção. Existem várias formas de fazer a prova de vida, mas é importante você saber que você vai ter que seguir o calendário da prova de vida de acordo com o seu mês de nascimento, beleza? E aí você tem aí de janeiro até dezembro, provavelmente cada mês aí vai fazer em um mês e aí eu vou trazendo mais informações para vocês, jóia? E agora vamos falar sobre o 14º salário, gente. E aí, esse 14º salário vai sair ou não vai sair? Nesse ano é complicada a situação, né? Ainda há esperança, mas para os próximos anos ainda continuaremos com essa louca. Então, olha aí, avanço do 14º salário do INSS vai liberar pagamento em dobro em dezembro. Mas será que vai liberar mesmo? Olha só. O 14º salário prevê a concessão em dobro do abono anual para assegurar os INSS, sendo eles os aposentados, pensionistas e beneficiários dos incidentes, doença, morte ou reclusão. Se aprovado, o projeto de lei deve garantir o pagamento para os meses de dezembro de 2021, 2022 e 2023, gente. Ainda, esse projeto de lei do compromisso de março, 4367, precisa passar pela Comissão de Finanças. Já foi aprovada aí na Comissão de Seguridade Social e Família, mas ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e estaremos aguardando a votação. Existe a promessa de que essa votação ocorra nessa semana e eu vou mantendo vocês atualizados e atualizados também a respeito desse assunto. Mas, por enquanto, nada decidido, nada de 14º salário em dezembro, que estamos apenas fazendo e acompanhando o projeto de lei que está ainda passando pelas comissões e quando entrar no plenário, aí sim podemos ter uma grande esperança e acompanhar a votação, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, registre o seu comentário e compartilhe o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!